Fala galera, sou o Gustavo e estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser um vídeo de tutorial aqui no Filmora, vou estar mostrando para vocês como que faz para você salvar, como que faz para você configurar certinho dentro do Filmora, para você conseguir exportar o seu vídeo aí no formato na vertical para você utilizar no celular, que no caso é o formato 9x16. Geralmente o formato padrão de um monitor, de uma tela de televisão é o formato 16x9, mas agora nesse vídeo a gente vai estar mostrando como que faz para você estar deixando o formato 9x16 para você estar utilizando no formato que é o celular ali padrão, para você postar no seu vídeo shorts no YouTube ou então no seu TikTok aí, um vídeo, alguma trend, alguma coisa assim. Mas antes da gente começar esse vídeo, quero lembrar para vocês, já se inscrever no canal se você não for inscrito, inscreva-se e também ativa todas as notificações para você não perder nada do que eu posto aqui no canal, lembrando que eu posto vídeo aqui no canal praticamente todos os dias, tem um dia ou outro que eu não posto, mas sempre eu recompenso vocês com dois vídeos mais para frente. Lembra também de você deixar seu like, seu like ajuda, incentiva demais para a gente continuar trazendo os vídeos aqui no canal. Vou estar trazendo para vocês nesses próximos dias mais vídeos dentro do Filmora, ensinando outras coisas, ferramentas, como que faz para editar inclusive, foi esse vídeo que eu postei aqui recentemente, como que faz para ativar, como que faz várias coisas dentro do Filmora. Vou estar procurando gravar nesses próximos meses aí, vários conteúdos bem brabo mesmo para vocês, ficar sempre por dentro de tudo desse software que é muito bom, software muito simples e fácil de você aprender em pouco tempo, né? E lembra também de você deixar seu comentário aqui embaixo, talvez você tenha alguma sugestão, dúvida, alguma coisa assim, pode comentar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês nos comentários, vendo as opiniões de vocês aí no geral, enfim. E também se você quiser me seguir lá no meu Instagram, me segue ou me chama lá no direct do Instagram que eu também posso estar ajudando vocês por lá também. Então bora começar aqui sem nenhuma enrolação nessa parte da intro, né? Já deixei aberto aqui com uma pasta, com dois vídeos que eu vou estar utilizando aqui nesse tutorial que eu vou estar demonstrando para vocês. Primeiro é um vídeo na vertical mesmo, né? É um vídeo normal. Se você abrir aqui você vai ver que é um vídeo na vertical normal. Tem essa parte preta dos dois lados porque eu estou olhando no monitor que é de um computador, então obviamente não tem como separar isso daqui. Mas se você colocasse esse vídeo aqui para rodar, para reproduzir aí no seu celular, você ia ver esse vídeo no formato certinho, bem bonitinho aí, no formato de um celular. Aqui do outro lado eu tenho esse outro vídeo, o vídeo paisagem que eu deixei salvo aqui. Que é um vídeo de um box e review que eu mostrei aqui de um tênis, né? Aqui vocês podem ver que o vídeo está ocupando toda a tela. E no caso esse vídeo aqui é um vídeo no formato 16x9 e o outro vídeo anterior que eu mostrei para vocês aqui é no formato 9x16. É como se eu tivesse gravado com o celular na vertical, né? O celular em pé ali, como se eu tivesse feito essa gravação. Então, vou estar abrindo aqui o Filmora de início, né? Vamos estar entrando aqui no software para demonstrar aqui dentro como que funciona. Aqui está limpo, né? O software não tem nada, nenhum arquivo aqui de vídeo, nem nada. Vou estar arrastando primeiramente o vídeo aqui na vertical 9x16, que é o vídeo que já foi gravado no formato que a gente quer, né? Então aqui pode ver que o formato do vídeo está 9x16. Porém, se eu for salvar agora desse jeito que eu arrastei aqui no Filmora, ele vai acabar salvando no formato 16x9. Por quê? Porque eu não sei se vocês conseguem identificar aqui, ó. Na lateral quanto esquerda e na lateral direita, está tudo preto nesse campo de reprodutor aqui que a gente vê dentro do Filmora mesmo, né? A gente precisa deixar esses dois campos, né? Lado esquerdo e lado direito, na cor cinza. Por que na cor cinza? Porque é equivalente você deixar inválido essa área dos dois lados, né? Nesse caso aqui, seria a imagem toda que estaria salvando. Para a gente mudar aqui, a gente vai vir aqui em arquivo, configurações do projeto, e vamos estar colocando aqui proporção da tela, e vamos estar colocando aqui 9x16, que é modo retrato. Pode ver que já salvou ali, vou dar um ok, e pode ver que os dois lados aqui ficou cinza. Vou estar mostrando uma print da tela, as duas diferenças. Do lado esquerdo, vocês vão estar vendo como estava antes, que era na cor preta, estava nas duas laterais, quanto da esquerda e da direita do vídeo. E do lado direito, vocês vão estar vendo agora, depois da gente ter mudado o formato para 9x16, vai estar cinza. A gente precisa deixar na cor cinza para estar salvando no formato bonitinho, certinho, tá? Então aqui a gente não precisa mudar mais nada, é apenas isso, né? Porque foi gravado um vídeo na vertical, então não precisa fazer mais nada. Para você salvar, só vir em exportar, coloca aqui, sei lá, o nome do arquivo que você quer, teste, sei lá, colocar vídeo, na vertical 9x16. Aqui nas configurações, a gente pode clicar e dar uma alterada, né? A única coisa que você não pode alterar é essa resolução aqui, porque aqui é o formato do vídeo que está ali, né? Quanto na vertical, então aqui você não muda. Você pode mudar a taxa de frames, aumentar para 60, codificador pode deixar o mesmo, taxa de bits aqui você vai alterando. Inclusive, todas essas configurações que a gente está fazendo aqui, tem um outro vídeo que eu já mostrei para vocês no canal, que é um vídeo onde eu falei como que faz para você salvar um vídeo com qualidade, como que faz para você configurar, como que faz para você editar. Tem vários vídeos que você encontra aqui no canal, tá? Mas aqui você vai deixar a configuração básica mesmo, só para demonstrar para vocês. Só vou aumentar aqui o bits para deixar uma qualidade um pouco melhor. Taxa de amostra, que é a do áudio, vou aplicar. Aqui eu vou exportar, pode ver que o vídeo já foi exportado, pode ver que foi convertido com sucesso, ou seja, o vídeo já foi salvo. Vou estar minimizando aqui o Filmora, vou minimizar a pasta também, a internet, pode ver que o vídeo já foi salvo aqui, ó. Aqui vocês podem estar vendo aqui, ó, o vídeo está salvo aqui, ó, é esse arquivo aqui, vídeo na vertical 916, que é o nome que eu coloquei no arquivo. Vou abrir, pode ver que o vídeo aqui está 916, lembrando só que está preto nas laterais, porque eu estou vendo no formato de computador. Mas se você colocar esse vídeo no celular, você vai ver bonitinho, como eu falei para vocês de início. Aqui, aqui não tem segredo, aqui na verdade é só reproduzir e dupliquei o vídeo ali apenas com o vídeo que já foi gravado na vertical. Mas caso você editasse, você tem que fazer esse procedimento para o vídeo salvar por 916. Agora eu vou estar mostrando para vocês como que faz para você mudar a proporção de tela de um vídeo que foi gravado 16 por 9, igual a esse aqui, que é de um box review desse tênis, aonde eu quero deixar ele apenas na vertical e não no modo paisagem, igual ele está aqui. Eu quero reproduzir esse vídeo no celular e não no computador ou numa televisão, que no caso para o celular a proporção é 9 por 16, no computador e televisão é proporção 16 por 9. Então eu vou estar arrastando esse vídeo aqui para dentro do Filmora, eu já zerei toda a configuração que eu tinha feito antes aqui no Filmora. Vou estar arrastando aqui para baixo o vídeo, o vídeo já pode ver que está aqui embaixo, certinho. Pode ver que se eu mudar aqui onde visualiza aqui embaixo, pode ver no vídeo que ele está na proporção de tela inteira, 16 por 9. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, vim aqui em arquivo, configurações do projeto, igual antes, proporção de tela, 9, 16, retrato, ok? Aqui pode ver que o vídeo já diminuiu, mas pode ver que ele ficou todo estranho, né? Tipo, não ficou adequado certo. Pode ver que ficou preto na parte de cima, nas laterais, tudo, ficou esquisito. O vídeo não ficou certo como era para ser. Primeira coisa que a gente precisa fazer, clicar em cima do vídeo, botão direito, cortar e ampliar. Ou a tecla de atalho seria Alt C. Clicando aqui, pode ver que aqui você vai cortar o vídeo. Aqui no Rácio, pode ver que está escrito 16 por 9. A gente tem que colocar 9, 16 também. Colocando 9, 16, pode ver que aqui ele já cortou aonde vai ser cortado, né? Na verdade, ele não chegou a cortar ainda. Mas aonde vai ser cortado, ele mostra uma leve ilustração aqui aonde vai ficar. Isso aqui você consegue arrastar para o lado esquerdo, para o lado direito, para onde você quiser, né? Então eu vou deixar aqui centralizado aonde está meu pé, que é aqui. Vou dar um aplicar. Pode ver que aqui cortou já o vídeo. Vou estar mostrando aqui na tela agora para vocês duas fotos. Como que estava antes, na proporção 16 por 9, sem ter feito isso. E agora, após ter feito isso, como que ficou na proporção 9 por 16, após eu ter clicado ali em cortar e ampliar. Vocês viram a diferença mais ou menos como que ficou, galera? É essa a diferença que vocês têm que fazer. Vocês têm que vir em arquivo, configurações do projeto, mudar aqui a proporção de tela. Vim aqui embaixo, botão direito, cortar e ampliar, ou Alt C. E mudar aqui também. Tem que fazer esses dois passos, que é muito importante, tá? Depois de você ter feito isso, se eu mostrar aqui no reprodutor, vocês podem ver que ficou exatamente como que eu quero na proporção vertical, que é 9 por 16, nesse formato que vocês estão vendo aqui. Se eu for rodar o vídeo, pode ver que o vídeo ficou certinho ali. Digamos que em algum momento do vídeo, sei lá, cortou, igual por exemplo aqui, pode ver que a minha perna esquerda está mais para cá do vídeo do modo paisagem. O que eu posso fazer aqui? Posso localizar certinho, igual por exemplo aqui, onde estou mostrando o pé ali embaixo, né? Eu vou dar um corte aqui, vou vir aqui com o botão direito, vou clicar, clicar para dividir. Ele vai dividir, né? No caso, vai cortar aqui o vídeo. E aqui eu vou estar dando um Alt C para ampliar e vou estar arrastando aonde está essa ilustrador aqui da vertical. E vou puxar um pouco mais para o lado para mostrar os dois tênis, né? Então aqui ficaria dessa forma aqui, ó. Pode ver que o vídeo aqui, quando ele chega aqui, aonde eu cortei, pode ver que ele muda um pouquinho para o lado para mostrar o pé. Isso basicamente é uma edição simples, né? Que eu fiz aqui, só como um plus a mais para vocês, né? Para demonstrar como que ficaria. E agora é só clicar aqui em exportar normal, igual o outro vídeo. Vou estar escrevendo aqui vídeo, vertical, 916 e vou colocar tênis aqui para não misturar com o outro vídeo. Vou estar clicando em configurações, aqui eu não vou mudar, lembrando que vocês não podem mudar aqui. Se vocês mudam aqui, vai mudar na hora que estiver salvando o vídeo. Taxa de frame, 60, vou colocar taxa de bits, 150 mil. Taxa de amostra aqui, taxa de bits também maior. E vou aplicar e exportar. Aqui vai exportar o vídeo, não vai demorar muito, pode ver que está bem rápido, né? E isso depende muito do seu computador, da configuração também que você faz ali na hora de salvar o vídeo. Quando o vídeo tiver mais qualidade, mais demora para exportar. E quando tiver com menos qualidade, é mais rápido também. Quando é mais, com mais qualidade, demora mais. Então já salvou ali, vou minimizar aqui, minimizar aqui. Pode ver que o vídeo já veio para cá. Vídeo vertical, 916, tênis. Vou mostrar aqui, pode ver que o vídeo, que era no modo paisagem, formato 16x9. O vídeo acabou transformando num vídeo na vertical, no formato 916, que era o que a gente queria desde o início, né? Então, basicamente aqui, está certinho como nós queríamos desde o início, né? E se caso você quiser conferir, para ver se o vídeo ficou certinho para você utilizar no celular ou não, você pode olhar pelo próprio ícone aqui que aparece do MP4, né? Pode ver que o formato do vídeo, aqui ó, vou dar até um zoom aí para vocês verem um pouco melhor. Pode ver que o formato do vídeo aqui é na vertical. Se fosse um vídeo modo paisagem, ele estaria desse jeito aqui, ó. Mais compridinho para o lado, maiorzinho. Como é um vídeo na vertical, pode ver que ele fica assim, mais compridinho para cima. Outro exemplo que você pode ver, para ver se o vídeo ficou certo, é só você clicar com o botão direito, propriedades, vir aqui em detalhes, e aqui vocês vão ver. A largura do quadro tem que dar 1080, que é a largura da base, e a altura do quadro 1920, que é a altura, que é uma proporção aí de um celular. Vou estar mostrando aí na tela para vocês o mais ou menos qual que é o formato aí do celular, né? Que é a base e a altura. Se fosse modo paisagem, que é igual esse outro vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse aqui, ele estaria diferente. Ele estaria ao contrário os valores. Então estaria a largura do quadro 1920, que é a base aqui, e a altura por 1080, que seria a altura aí de um monitor, a altura de uma televisão, e esse que é o formato aí que seria basicamente, né? Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de tutorial que eu fiz no Filmora. Ficou um pouquinho longo, mas na edição vou tentar reduzir bastante para não ficar tão longo. O outro vídeo que eu gravei aqui no canal, que eu já fiz um vídeo parecido com esse, né? Eu acabei falando uma coisa errada, né? Que foi no momento de cortar. Eu não tinha dado a explicação de uma parte, mas nesse vídeo aqui ficou bem completo para vocês. Vou estar editando certinho, bonitinho para vocês, com legenda em algumas partes para vocês entenderem até um pouco melhor. Caso vocês também quiserem conferir aqui na playlist do meu canal mesmo, pode vir aqui embaixo, tutorial do Wondershame Filmora. É só clicar que vocês vão encontrar vários vídeos, ó. Pode ver que tem 15 vídeos atualmente. Vocês podem ver todos esses vídeos aqui, onde eu ensino várias coisas. Então vocês podem conferir tudo isso aqui no meu canal, sem perder nada. E para você não perder nada, é só você se inscrever aqui embaixo. Inscreva-se e também ativa todas as notificações para você não perder nada. Aqui eu posto várias outras coisas, não só isso, né? Não só do Filmora. Posto do Photoshop, React, Ubox, Review, Vlogs. No geral, eu estou postando e vocês não podem perder. Lembra também de você deixar seu like, porque vai estar ajudando demais o canal. Além de estar incentivando para a gente continuar com esse tipo de conteúdo para vocês. Lembra também de você me seguir no Instagram. Caso você tiver alguma dúvida, pode me seguir e me chamar lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo o direct diretamente com vocês. Ou então, você também pode comentar aqui embaixo nos comentários, que eu também vou tirar sua dúvida diretamente aqui embaixo nos comentários. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo, se você assistiu até aqui. E até a próxima e tchau.